Tá legal Terminou, é isso aí O que mais eu posso dizer Foi bom enquanto durou A gente se encontrando a qualquer hora num lugar Um jeito amalucado de querer e namorar As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo Tá legal, vai ficar assim Quero dizer que valeu Foi lindo Eu acho que tá tudo bem Eu entendo, eu sei que é sério Acabou, terminou, é isso aí O que mais eu posso dizer Foi bom enquanto durou A gente se encontrando a qualquer hora num lugar Um jeito amalucado de querer e namorar As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível Um casal incrível dava gosto de se ver O certo seria um casal incrível dava O certo seria rir Pois sou livre pra Será pra quê? Mas há tanto amor em mim A gente se encontrando a qualquer hora num lugar Um jeito amalucado de querer e namorar As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo Tudo dava certo